MÚSICA Hoje à noite aqui na selva Quem dorme é o leão Hoje à noite aqui na selva Quem dorme é o leão Na aldeia, serena aldeia Quem dorme é o leão Na aldeia, serena aldeia Quem dorme é o leão Puba! Posso que queres me ver? Corre, Puba, corre!